Por favor, leva-me Com essa carta, entrega aquela entrada E diga como estou Com os olhos rasos d'água E o coração cheio de mágoa Estou morrendo de amor Amigo Eu queria estar presente Para ver o que ela sente Quando alguém está lendo a mim Eu não sei se ela me ama Eu só sei que ela maltrata O coração de um pobre homem Se esta cartinha falasse Para dizer que ela quer agradar Como está meu coração Vou ficar aqui chorando Hoje um homem quando chora Tem no peito uma paixão Eu vou ficar aqui chorando Quando um homem quando chora Tem no peito uma paixão Eu não sei se ela me ama Eu não sei se ela me ama E essa cartinha falasse Para dizer que ela entra Como está meu coração Eu vou ficar aqui chorando Pois um homem quando chora Pois um homem quando chora Tem no peito uma paixão Eu não sei se ela me ama Eu não sei se ela me ama Eu não sei se ela me ama